Música Tira umas férias e relaxa na companhia do quem mais ama. A Turvela trata de tudo. Todas as semanas, grandes promoções a pensar apenas em si. Reservas online e assistência 24 horas. Podem encontrar-nos em Agda, Aveiro, Estereja ou online em turvelaviagens.com A ACAP promoveu no dia 22 e 23 de setembro mais uma edição do Torneio de Malha, um clássico desta associação com sede em Estereja. No dia 22 jogaram-se as eliminatórias e no dia 23 disputou-se a final. Lá eu entendo mais no Torneio da ACAP, o quinto Torneio de Malha, desta vez calhou-te a Taça. É, em princípio parece que é um televisor, não sei ainda bem o que é, mas parece que é um televisor. Portanto, já ganhei em Beiros, ganhei em Caso Benfica, principalmente com parceiros diferentes, e agora já joguei com este e mais uma vez ganhei. Portanto, como eu digo, gosto disto e orgulho-me, portanto faço estas coisas com muito gosto, de divertimento e mais uma vez estou feliz por ter ganho. Ciberiano, mais um Torneio de Malha, o quinto Torneio, com grande razão, correu tudo bem? Sim, sinto-me feliz hoje por ter o Torneio de Malha, ter corrido bem, as pessoas participaram, foi um convívio entre as pessoas e a ACAP, foi uma ajuda, estes torneios têm como objetivo de criar fundos para continuar sempre a suportar as despesas com o que a ACAP se debate e para reduzir um bocadinho a crise que todas as associações estão a debater um pouco. A ACAP vai promover já no mês de outubro uma desfoliada à moda antiga, no sentido de promover a tradição dos nossos povos e dar a conhecer aos mais novos como era tratado o milho, no século passado. A ACAP vai promover a tradição dos nossos povos e dar a conhecer os nossos povos e dar a conhecer a nossa comunidade. Obrigado.